Somos a baía de um mar inteiro, somos a fumaça de um mensageiro, somos pretos e cantaremos nossa cor, somos a luz da cidade sóbria, somos o sonho de ser pátria igual, somos beleza infinita de perto a normal, somos capoeira de mestre forte, somos escolhidos da sorte, somos tambores ricos de fé, somos o universo de bem maior, somos o amor e seus aliados, somos filhos dos encantados. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, capa da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta centavos de som. Aumenta o seu! África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, capa da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom fim, pra mim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta centavos de som. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto mede. Se que tem esse pouco. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé. Obrigado!